Olá pessoal, de novo aí se inscreva no canal, tem aquele like bonitão e compartilhe para aumentar o canção-banda. Para o chassi, para o amor do sul. Glória-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe E vem, quando ele cumpriu a clare-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe- A noite serviu A rua do céu queimaiou As quadras queimaiou junto Quando ele matou A noite serviu A rua do céu queimaiou Quando ele matou A rua do céu queimaiou A rua do céu queimaiou As quadras queimaiou As quadras queimaiou A rua do céu queimaiou Amém. Amém. Amém.